e aí galera que me acompanha aqui no canal sertão da bahia é estou aqui hoje na barragem aqui da minha comunidade aqui na salina branca onde eu moro olha galera que beleza está aqui ó como vocês é que me acompanha que já me acompanha aí no canal tem visto aí eu sempre postando os vídeos da seca e galera e vocês via aí no nos vídeos aí que eu postava aí como que estava a seca aqui na minha região e agora uma benção dessa vai pra vocês ver como está essa barragem aqui ó bastante água mesmo é a gente só tem agradecer a deus em primeiro lugar agradecer a deus e em segundo vocês aí que está me acompanhando aqui no canal sertão da bahia meus vídeos aqui da zona rural mostrando sempre aí os acontecimentos pra vocês agradeço a cada um que me acompanha aí e olha galera como vocês podem ver ó o tempo aqui está chovendo aqui pra nós muita chuva muita chuva aqui nesse momento choveu bastante ontem à noite e hoje amanheceu chovendo graças a deus então é isso aí galera vocês que ainda não me acompanha aqui no canal é escreva aí no canal deixa o seu like aí compartilha e compartilha meus vídeos para a gente tá fazendo conteúdos novos para vocês e que deus abençoe a cada um e aí e aí e aí e aí Obrigado.